Pessoal, nós estamos aqui no shopping dos importados de Brasília. As lojas que vendem camisas de futebol, claro, todas falsas, só tem camisas do Brasil, né? Então, do Bolsonaro aqui e do Lula também. E é engraçado, olha, tem até umas camisas bem feitas. Você não fala, assim, aparentemente, para quem não conhece, não fala que são camisas falsas. As camisas custam por volta de R$ 90,00, é o que eles chamam de camisas de primeira linha, mas o bordado não é a mesma coisa. Olha, as mistas não são a mesma coisa, Palmeiras. A gola é, a gola aparece bastante, né? Mas, enfim, Fluminense, Fluminense está fraca. O que é difícil. E eu sempre digo que, ali, a camisa da Seleção Brasileira. Eu mostrei, eu vou mostrar no programa, uma original. Então, tem muita diferença. O Atlético Mineiro ali já é mais legal. O manto da massa lá. Camisa lindíssima, né? Oi, tudo bem? Camisa para você? Não, camisa para o meu filho. Qual é o time que ele gosta? Todos. Boa. Eu mandei um monte de cara para você. Aí, o tapa. Aqui, olha, seleção, essa camisa aqui da Seleção Brasileira, é uma camisa, é uma camisa, tá. Essa camisa aqui é uma camisa, essas camisas começaram a pipocar aí nas falsificadas. Não são falsas. Essa aqui, eu acho que a Nike nunca as fez, né? Mas são camisas muito, são camisas muito bonitas, né? São camisas muito, muito, muito legais. Olha essa aqui com o, sai da mulher ali, tá falando de barilho, viu? A camisa com o Cristo Redentor. São camisas bacanas. Olha, o Manchester United, quer dizer, elas têm cara, né? Elas têm cara de falsificadas. Aqui, gostei dessa. São camisas mais simples. Essa camisa aqui, ela é tão bonita que a tela mais simples, ela é bacana. E como eu falei, aqui tem, se acha praticamente de tudo. Só que não tem aquela camisa mesmo que eles chamam. Porque tem camisa falsificada, que você não fala que é falsificada, né? Que eles chamam de primeira linha. E eu tava falando ali, antes da mulher ir lá me atender, que... Aí tá vendo, ó. Quem conhece camisa do VAR sabe que não é. Que Nike e Adidas é mais difícil... Linda, 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 linda. É difícil de falsificar porque são camisas que são... Que tem numeração, né? A ombro também tem uma numeração, tudo. Tô apaixonado. Essa camisa é bonita demais. Eu até acho que ela é maravilhosa. E eu quero ver se eu acho mais uma do Brasil aqui. Que é com uma... Olha aqui. Olha essa azul. Agora a camisa do Brasil tem de todo jeito. Essa aqui parece bastante, ó. Eu vi uma original agora mesmo. Essa do Flamengo parece bastante. Essa aqui é R$ 90,00. Como é que pode dar um cento? Não, amiga. Pera aí um minutinho. Essa da Itália aqui, ó. Tirando o escudo aí, ó. Pelo escudo a gente vê que não é. Mas também é uma camisa maravilhosa, né? Uma camisa palmeirense. Olha aqui de novo. Camisa do Cato. Que maravilha que é. Não sei não, viu? Mas aquela do... Não sei se eu vou resistir àquela do Atlético Mineiro, não. Já é antiga, mas é maravilhosa. Deixa eu agora. Deixa eu. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. , muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.